Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. A ausência da jornalista Salsi Lima no comando do telejornal Fala Brasil causou estranheza nos telespectadores da Record Amanhã do último sábado, 27. O não comparecimento de Salsi, que intrigou o público da emissora, aconteceu porque a jornalista acabou passando mal na última hora e não pôde ir trabalhar. Avisada pouco antes do telejornal entrar no ar, a Record, então, teve que chamar Eduardo Ribeiro para substituí-la às pressas. Edu foi chamado tão na última hora que não chegou a tempo de comandar o início do Fala Brasil. Na primeira hora no ar, o telejornal foi apresentado apenas por Lidiane Chayuri. Cinco anos depois da última vez, tô fazendo uma visitinha surpresa ao Fala Brasil, escreveu o jornalista em seu perfil no Instagram. Salsi, que não compareceu, iniciou sua carreira na TV na Record de Belém, onde apresentou o telejornal para a Record. Em outubro de 2014, foi transferida para a sede da Record em São Paulo, onde passou a comandar o bloco de esportes do Fala Brasil. Atualmente, comanda um noticiário matinal eventualmente. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá!